o que é isso? o que é isso? a gente vai bater a minha é pa assentar ta bem mais alto agora que a vinha chegou uma hora depois uma hora depois he ois ta subindo a Coita O Duster Branco não parou Chegou aqui então? O Duster chegou, eles podem ir? Chegou, mas não vai ter ido a rua não, seu maluco E aí, caralho Brincadeira Joga a água Bora Já, já, já! Já, 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 já! Mais Sua Tire 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 Teronto Defe Watts Tire lil Sous É um pandeiro? Ela é foda, ela Boa, cara Firme?